Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal e dessa vez olha, tá meio escuro, mas é porque vai cair uma chuva aqui em São Paulo a iluminação não está boa, então vamos correr aqui pra gente conseguir pra nós pegar essa luminosidade que está no momento, porque eu acho que em mais uns 5, 10 minutos a coisa vai ficar feia, já tá até meio difícil aqui, melhorou Bom, esse vídeo aqui é mais pra falar o que eu espero que em 2017 o Google venha a nos oferecer aí de novidade, né? Bom, pelo que a gente está esperando aí com certeza a gente vai ter mais produtos aí utilizando a inteligência artificial como vocês viram, o ano de 2016 foi recheado aí de novidades relacionado à inteligência artificial, vários produtos integrando essa tecnologia, Gmail, Google Fotos várias aplicações aí, até o próprio sistema de inteligência artificial aí que os desenvolvedores podem utilizar nós tivemos várias histórias, aqui no canal mesmo eu contei lá do desenvolvedor japonês lá, que ele faz a plantação, que a inteligência artificial ajuda a separar na hora de fazer a produção, então ele não precisa contratar mais funcionários ele contrata, mas a parte trabalhosa de selecionar a própria inteligência artificial agora já faz. Mas com certeza a gente vai ter ainda bastante coisa pra frente aí com certeza o Google ainda vai apresentar muita coisa relacionada a isso então acho que em 2017 a gente vai continuar vendo isso outra coisa são os projetos especiais por exemplo, carros autônomos essa coisa de fazer drones de entregas a gente é capaz de ver aqui em 2017 bastante coisa relacionada a isso, várias inovações vamos ver também o pessoal mandando aí os robôs lá pra lua, né? começou a chover aqui, vai começar a cair a chuva não, vai começar a ter os robôs chegando lá na lua pelo menos o pessoal aí que a gente viu agora no final do ano que uma empresa japonesa vai mandar uma sonda, né? Vai mandar um drone, alguma coisa assim, lá pra lua porque existe um prêmio aí do Google de 10, 15 milhões aí que quem conseguir colocar na lua um robô que possa visitar os locais que foram onde as Apollos desceram e tal vai ganhar o prêmio, então a gente espera esse ano aí ver algum lançamento ou vai ficar só pra 2018 mas quem sabe em 2017 quem já veja pelo menos alguma das empresas que estão querendo concorrer que estão querendo chegar na lua consigam mandar algum tipo de robô pra lá bom, outra coisa que também a gente deve ver esse ano é a linha Pixel, né? vamos ver se de repente o Google começa a disponibilizar a linha Pixel pro mundo, né? a gente tem agora todos os produtos que estão sendo limitados nos Estados Unidos pouca coisa chegou aos outros países claro, tem alguns países aí que já receberam diversos produtos mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente não recebeu nada até agora não tem nenhum tipo de, nem de previsão de chegada então a gente não sabe se essa primeira geração lançada em 2016 vai chegar realmente aqui no Brasil então a gente tá bem agora ansioso, né? por alguma novidade que o Google nos informe mas pelo que a gente sabe da assessoria de imprensa que não tem nada realmente planejado nem pra 2017 então a coisa realmente não deve chegar outra novidade também é a linha do Chromebook, né? que muita gente tá falando aí que gostaria de ver uma nova linha a gente tá pra ver agora o lançamento da ASUS um Chromebook aí que é aquele híbrido de tablet que você pode dobrar lá no meio a gente também vai ver você tá pra ver também um Samsung o Chromebook Pro que a gente viu aí de algumas imagens usando na internet que parece ser um Chromebook bem interessante comparado com o Chromebook Pixel que é o Chromebook do Google então a gente espera que a gente veja mais fabricantes apostando nesse mercado que venha mais novidades aí pela frente bom, 2017 também vai ter o Google I.O. então a gente vai ver muita novidade aí com certeza vai vir novidades no Duo, no Allo a gente vai ver bastante coisa o Google fortalecendo essa coisa de aplicativos pessoais, né? voltado ao usuário comum, usuário final então a gente vai ver bastante coisa voltada mais pra esse mercado agora bom, agora é realmente esperar vamos ver o que vai acontecer aí pra frente mas com certeza 2017 tem bastante coisa a ser apresentada que o Google pode apresentar aqui pro mercado então agora é realmente aguardar estamos apenas no dia 2, hoje é 2 de janeiro mas com certeza a gente vai ter bastante coisa aí pra comentar durante o ano então fique ligado aqui no canal pra acompanhar então se você ainda não se inscreveu aqui no canal já se inscreva aproveite que ainda tem luz aqui se inscreva no seu canal pode dar um joinha pra ajudar aqui a compartilhar o vídeo e se você também tá esperando alguma coisa do Google em 2017 pode deixar aqui nos comentários e a gente continua a conversa eu converso com vocês em tempo real aqui nos comentários, beleza? então eu aguardo vocês comentarem aqui então até a próxima até a próxima